Essa é a história de uma mulher que sofreu 12 anos Não foram 12 dias, 12 anos Já fazem 12 anos que estou sofrendo Vivendo uma vida de dor e lamento Andei por toda parte, ninguém pode me ajudar Gastei tudo o que tinha, todo o meu dinheiro Mas nada adiantou, estou do mesmo jeito Preciso de um milagre, não sei onde Vou encontrar Mas ouvi falar de um homem que tudo mudava Por onde ele passava, pessoas curava E eu estou vendo Que ele vem aí Todo o meu sofrimento vai ter que ir embora Eu vou tocar nas vestes do mestre agora E virtude dele eu sei que vai sair Eu vou tocar em suas vestes E curada vão ficar Eu vou tocar em suas vestes Minha história vai mudar Eu vou tocar em suas vestes Hoje é meu dia de sorrir Alguém me tocou Alguém me tocou Alguém me tocou Alguém me tocou Jesus falou, vai em paz a tua fé te salvou Toque nele para ser curado, toque nele para ser restaurado Toque nele, receba a unção, toque nele pela fé em mão Toque nele, mude a sua história, toque nele e receba a vitória Toque nele, o fogo vai cair, toque nele porque ele está aqui Já fazem doze anos que estou sofrendo, vivendo uma vida de lorilamento Andei por toda parte, ninguém pode me ajudar Já sei tudo o que tinha, todo o meu dinheiro, mas nada a dia eu tô, estou do mesmo jeito Preciso de um milagre, não sei onde vou encontrar Mas ouvi falar de um homem que tudo mudava Por onde ele passava, pessoas curavam E ele está aqui nessa noite, São Luís Todo o meu sofrimento vai ter que ir embora Eu vou tocar nas vestes do mestre agora E virtude dele eu sei que vai sair Eu vou tocar nas vestes do mestre agora Eu vou tocar nas vestes do mestre, minha história vai mudar Eu vou tocar nas vestes do mestre, minha virtude dele vai sair Eu vou tocar nas vestes do mestre, hoje é o meu dia de sorrir Alguém me tocou Alguém me tocou Alguém me tocou Jesus perguntou Quem me tocou E ela falou assim, ó Fui eu, Senhor, quem te toquei E curada fiquei Jesus falou Vai em paz, a tua fé te salvou Toque nele para ser curado Toque nele para ser restaurado Toque nele e receba o som Toque nele pela fé, irmão Toque nele e mude a sua história Toque nele e receba a vitória Toque nele e o fogo vai cair Toque nele por quem ele está aqui Toque nele por quem ele está aqui Porque ele está aqui Quem está sentindo a presença do Mestre Seja cheio Toque nele para receber a vitória e o som Levanta as suas mãos e aplauda Aquele que é o único digno Da nossa adoração Aplauda mais forte, Senhor Moisés